Rapaz, acho que eu não consigo nem sair daqui mais. Acho que era essa aqui, mas não dá pra subir nenhum, tá doido? Não é ali não, ali nem dá pra passar. Aqui é o excesso. Olha o carro, é contramão, leva a contramão. É... Vire à direita, encontre o ponto de Oliveira Pega. Esse é essa, é o excesso. Esse excesso.